Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu sou o presidente e eu informo sobre a visita para a Maláxia, para a Perth, para a China, para os cursos e atividades, e me acompanhei e a televisão minhas notícias. Depois, depois, a preparação vai ser pequena. E, também, a minha ideia que mora só problemas aqui em Canabá, para as minhas visitas a FATFATI a nossa FATFATI em que eu estou vendo na área de la Alela, distrito Maliana, distrito Sway, e, até hoje, a filosofia e a escola de Sérna-Hudu para a escola de Sérna-Hudu e para ela, e também a escola de Sérna-Hudu para a gente na área de a AAT e a organização de Sérna-Hudu e para a escola de Sérna-Hudu para a escola de Sérna-Hudu A minha vida gerais, com a minha vida, eu sou o sete efeitos que a missão, que o meu domenio é a missão e a missão do departamento. Começou-nos, se vai colher a missão do departamento do Conselho Ministro. E tudo, a ver, para o departamento do departamento. A minha colidão, a minha colidão, que até que agora se para o relógio, o problema, a razão de mal, razão de mal, razão de mal. Tinha sido comercial, a fala de operação psicossocial, também. Agora, e darei que a falta de presença, a estadunidinha ainda vai nem marcar, mas também acontece, acontece assim. Agora, a minha colidão, a minha colidão, militação, militação e militares, quando saíram, então, a minha colidão com os seus trabalhos, Eu tenho confiança com a minha discussão, com a minha discussão, com a minha discussão, com muito bom no ser público, que ocorrem na mão de mim. A sua mão, a sua mão, a sua mão, a sua mão. Eu não sei como ele é, mas o que ele foi? Eu não sei se ele. Mas ele é um pouco mais difícil. Eu não consigo. Eu não consigo falar. Mas eu consigo falar. Simo não lições, simo de aqui. Simo... Eu já fiz isso, porque eu não encontrei a estraga estabilidade. e é o que se lembrava, se lembrava os estudantes para uma coisa que eu posso ser amigua. E os pais têm um o que eu não perdi, se for você, amiguímo, 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 o que a gente tem que fazer e que a gente tem que ser contribuído para o homem ou para o mestre do mundo. Então, eu quero dizer que as pessoas que estão orientadas estão a cumprir aquilo para dizer que é o 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 que é. Eu quero agradecer-lhe a atenção pelo governo. Eu vou fazer a atenção, eu vou fazer a atenção. Eu tenho que ir lá. E eu faço um trabalho, agora se consegue resolver o reino. Se ele me adiciona, é um trabalho. Eu estou me torcendo muito tempo para ir lá. Eu vou fazer um bom dia, mas para ir lá. Mas o veterano se torna melhor, é a voz de um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. O veterano esbarra que se me deu sem dor, joga perto lá com. O veterano esbarra que também foi no dor, mas tem gosto de dor, é muito bom. O veterano esbarra que se tornou com a consciência de que se tornou em São Paulo, em torno, etc. O presidente, eu lembro, eu acho que é um problema. e não sobre problemas. Eu já aproveitei que eu estava em casa, e eu estava em casa, e eu estava em casa, e eu estava em casa. E, ao invés de contribuir, dar esperança, eu venho a ser, eu estava em casa, 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 Eu não sei se você é veterano, mas não é sala. Não é sala. Não é hora de ver que o profeta não é. Ato, alerta, o veterano, tudo. Em inglês dizem, enough, is enough. E tudo dizem, toque, irmã. E o fará dizem, chocolate, o suçado. Se você também tem um problema, por exemplo, ah, mas você também tem um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Obrigado.